São Guilherme bateu o rasteirinho, vai direto, caça! 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 Direção! Calou! Calou! O título de Santa Catarina autorizou o Dátulo, bateu! Gol! Olha para a área, vê as opções que tem, vai para a batida, manda por cima, toque de cabeça no canto! Gol! Ele vem de novo, a bola vai no meio, subiu Gerson! Gol! Vou para o professor, tudo isso que não dá, eu jogo, bom, Patrick, cruza dentro, olha o Gerson de novo! Gol! Se mexeu, voltou, o Dátulo fez o levantamento, olha o Gerson! Gol! Lá vem cobrança, Dátulo, levantamento, Gerson! Gol!